MÚSICA E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área trazendo pra vocês Formula Truque Simulator 2013 galera E eu vou aqui fazer uma corridinha muito louca hoje Vamos escolher aqui, tem o Brasília misto, Brasília normalzinho aqui, quadradão Como eu moro no Paraná, eu vou escolher o mais perto aqui que eu acho Ou é Cascavel ou é Londrina De Londrina, vamos ver Londrina parece um carinha com o dedo pra cima Muito bonito né Esse aqui parece um cara muito musculoso O maluco muito musculoso aqui Vamos escolher o caminhão Caminhão? Tem ou não? Caminhão eu acho que eu vou de Volvo galera Que Volvo é... É foda né galera Tem o Volvo roxo Volvo, Volvo vermelho Vermelho e o branco Eu vou de vermelho Vamos aí ó Vamos esperar dar uma carregadinha muito louca aqui É galera, estamos aí no canal, muito louco Sempre aí desse jeito assim, tomara que fique É... Temos um grande avanço aí no canal E... Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira E... Claro que eu estou agradecendo todos vocês sempre aí Porque... É sempre assim, vocês fazem o canal e eu não... Eu... Como é que eu não ia agradecer vocês Se vocês... Não estivessem me ajudando Então... Se eu estou ajudando porque vocês... Se eu estou agradecendo porque vocês estão ajudando Esse jogo aqui ele é muito louco galera Vou falar só um pouco do jogo aqui Esse jogo aqui é muito louco Ele... Pega o G27 Esse filézinho Só que... Tem que deixar nos 200 graus É... 200 né? É 200 E a manopla aqui O câmbio Filézinho Manopla Manopla é o nome de sua boca aqui Da... Bola de câmbio É... O câmbio aqui pega certinho Então vale a pena aí comprar Baixar Você que sabe Depende da sua opinião aí sobre jogos piratas Ou comprados originais Beleza? É... Vamos aqui ó Eu não vou fazer um treino Vamos fazer um treino Vamos ver Ó o barulho ó Onde é que é essa aí? Ó É... Tem uma... Tem uma seta gigante pra lá E eu vou... Tá batido já O caminhão vir é muito pouco Não acho que eu falei de mal Tá, se viu Ah, eu sou muito ruim Nesse jogo eu sou ruim galera Pelo amor deus Vocês querem ver um cara ruim de novo Isso aí Até nesse toque Tava um pouquinho melhor Que antes de eu aqui Vou falar pra ele baixar pra gravar um canal dele lá Mas... Tenho certeza vai ser um pouquinho pior que eu Ah não Vou fazer as curvas mais lento que não sei o que Não 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 Acelerei na curva Ah, vai Caçar Um pouquinho Próxima sessão Vambora Esse aqui é o que? Classificação Vamos fazer uma volta aqui Eu não consegui nem fazer uma volta de treino É dessa chacoalhada muito louca Porque o caminhão cai e ele fica assim Então Olha lá Olha lá Que vier É o negócio das rodas Olha Caramba Vai tomar no zóio Tá acelerando Tá acelerando Oxe trem Liga Oxe Ah, ele sai do bloco sozinho Ah, ele sai do bloco sozinho Ele harm Ah, ele sai do bloco sozinho Ah, ele sai do bloco surprising Ah, ele sai do bloco mesmo Ah, ele sai do bloco Ah, ele sai doente E aí Eita! Sabia que tava bom demais. Vambora, vambora, vambora. Para não o trem. Vamos ver se a gente consegue fazer uma qualificação boa aqui. Vamos ver as corvas desse estilo aqui. Os caminhos aqui são muito velozes. Vai rodar, vai rodar. Vou segurar na tracinha aqui. Ah, moleque, foi a impressão. Ah, não. Vou começar em última nessa corrida. Vambora. Agora levantamos na corrida, galera. Vambora. Começamos em última nessa parada, né? Vamos lá. Pode não ser coisa. Oh, roda não o trem. Vamos lá. Ah, de novo não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não puxa na mão não. Não puxa na mão não. Não puxa na mão não. Galera, são muito ruins isso aqui. Olha só. Ah, que moleque. Acho que não ganho amanhã. O jogo é top, galera. É muito louco, louco, louco. Claro, descaminhar muito louco. Vale a pena ir. Comprando ou baixando, como faz. É. Só que é daquele jeito, né. Você fraga aí e tal. Eu não me acostumei. Eu tentei acostumar com o jeito do jogo e não consegui. É. Tomei uma derrapa demais. Não sei se é nas configurações aí. Derrapa demais, demais, demais mesmo. Estou segurando no freio aqui, ó. Por causa do rodar é porque na clube é acelerando demais. Então ele roda bem. Qualquer carro que você fazer isso ele roda então. Tem o caminhão, o jogo aqui não. Aqui é por causa de acelerar. Que batida feia. Que batida feia. Vambora aqui. Vamos começar outra. Iniciar corrida. Vou tentar ir agora mesmo. Ué. Não vale não. Espera. Oxi. Dá murta pra ele. Ah não. Agora vou dirigir daí desse cacete. Que revolvado. Vamos lá. Não pega. O flunk não pega. É muito difícil, galera. Você tem que sair aqui. Ó. Pode ir lá. O cara tem que ser muito bom. Hum. Não. 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 Tem jeito. Esse caminhão aqui é muito difícil de pilotar. Já perderam parte aqui ó. Tem jeito. Nenhuma das táticas estão que dando certo. Tem que ter uma mordência. Tá. Tem jeito. É uma das táticas estão que dando certo. Minha. Uma das minhas táticas estão que dando certo. Então galera. É muito difícil mesmo essa direção aqui. Bom galera, tive um problema na câmera aqui, então parou de funcionar Mas não tem problema não, vamos continuar aqui essa corrida Espero que não tá muito certo A câmera desligou, não sei por quê É, vamos continuar assim É, quero saber que era azar na câmera É, primeiro eles passam a corrida, certo? Não, não era azar da câmera não, eu sou o ronel Então galera, vamos ficar nesse clima aí de tristeza Ficando se dirigindo, ficou muito ruim esse vídeo Não posso, não preciso nem dar like se quiser Mas eu bati pra cacete Se você quiser dar o like eu agradeço galera Mas ficou muito ruim esse vídeo Nem sei se eu vou postar ele Vamos ver aí se eu postar, deixa o like se quiser Não preciso nem deixar o like se quiser Mas é isso aí galera Então, não vou pedir nem pra compartilhar, vou passar a ver Pra caramba, não esqueci o neto se tá com esse vídeo Nem compartilhar com ele É, então galera, é isso aí Então, se inscreve no canal Esse aqui é um dos vídeos, mas esse foi muito ruim Vou entrar no posto aqui Esse foi um vídeo muito ruim mesmo E eu dirigi um caminhão assim Sou um pereba Que eu acho, pelo menos a coisa do box Vou ligar pra lá Ah, aqui Passa com 60 Então galera, eu sou muito ruim aqui nesse negócio aqui Mas é isso aí Deixa eu chegar aqui no box aqui E daí eu canso Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Ou não, não sei Tanto faz Porque esse vídeo foi muito bosta Foi muito ruim, muito ruim mesmo Mas é isso aí galera Então, até o próximo vídeo Que vai ser muito melhor que esse, eu garanto Então, até o próximo vídeo E muito obrigado por assistir galera Vocês tão dando uma força imensa aí no canal, beleza? Então, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí